A luta olímpica, também conhecida como wrestling, não conquistou medalhas nos Jogos do Rio, mas é uma modalidade que tem conquistado cada vez mais mulheres. É o que a gente vai ver na reportagem de Nara Mourão. O wrestling brasileiro tem revelado talentos na categoria feminina. É a nova geração do esporte que promete elevar o patamar do Brasil na modalidade. A campeã brasileira na categoria até 53 quilos, Graciane Helena, é uma dessas jovens atletas. Ela tem 22 anos, começou a lutar judô ainda criança, migrou para o wrestling aos 15 anos e se deu bem. Agora mesmo, o importante que eu estava focada era o brasileiro. Esse foi o mais importante. Teve o estadual, eu consegui passar, graças a Deus. E teve o brasileiro que eu queria mesmo, eu queria ser campeã brasileira, não importa qualquer outra competição. Júlia Penalber também começou a lutar em outra modalidade. Ela faz parte de uma família tradicional no judô brasileiro. É irmã do judoca Vitor Penalber e fez a transição para o wrestling em 2012, quando algumas regras no judô foram modificadas. Júlia participou dos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015 e batalhou pela classificação para os Jogos do Rio na luta olímpica. Apesar de não ter conseguido a vaga, ela se considera muito mais madura para um próximo ciclo. Eu era uma atleta muito crua ainda em relação às outras meninas que estão há anos competindo, né? Mal bem tinham essa vantagem à minha frente e aí eu pude aprender bastante, utilizei todas essas viagens que eu fui. No final de novembro, essas lutadoras participam da Copa Brasil Internacional. Já o próximo ano vai ser um momento importante de aprimoramento técnico. E também para que essas atletas experimentem a luta em categorias diferentes das atuais. 2018 que tem Jogo Sul-Americano, 2019 tem Jogo Pan-Americano e os Jogos Olímpicos 2020. E o que não falta por aqui é gente sonhando com a próxima Olimpíada. A Fabiana Alcântara tem 19 anos. Ela começou no Jiu-Jitsu e pratica o Wrestling há quatro anos. Em pouco tempo, Fabiana apresentou bons resultados na modalidade. E espera ser uma das lutadoras a trazer uma medalha olímpica para o Brasil. Com quatro dias eu participei de uma competição e ganhei. Aí isso me motivou. Com quatro meses eu viajei para a Austrália. Aí eu conquistei a prata na Austrália. Eu fui campeã dos Jogos Sul-Americanos, da juventude. E isso me motiva, porque eu sei que eu posso conseguir essa medalha. É só eu treinar, eu acreditar, perseverar.